Bom dia, Hare Krishna! Feliz ano novo para todas as almas que possam ter acesso a essa história tão divina Que a gente vai relatar para vocês nesse primeiro dia do ano Nós estamos em Nova Gokula, que é a maior comunidade Hare Krishna da América Latina Que fez 40 anos agora, o ano passado E eu sou uma moradora daqui há 25 anos E eu sempre conto muitas histórias Mas tem uma história e ela está sempre no meu coração Porque ela conta a simplicidade com a qual nós podemos alcançar o conhecimento que nos liberta da ansiedade desse mundo A história é de um Brahmana e um sapateiro Brahmana é a classe pensante da Índia, é a classe intelectual É a cabeça da sociedade E há um personagem nas nossas histórias chamado Narada Muni Narada Muni, ele tem acesso aos três sistemas planetários Ele recebeu uma bênção que ele viaja por todo o universo E ele estava em determinada cidade E a fofoca que rolava na cidade Era que Narada Muni estava indo ver Krishna no mundo espiritual E então muitas pessoas tinham os seus desejos de saber O que Krishna estava fazendo no mundo espiritual E um deles era um Brahmana E ele chegou e disse Ó o senhor Narada O senhor está indo ver Krishna no mundo espiritual Eu sempre tive uma curiosidade muito grande Eu gostaria de saber o que ele faz lá Porque Deus é tão fantástico Mas o que ele faz na casa dele Aí o Narada falou Ó sim, claro Eu te conto sim o que ele estava fazendo lá E esse Brahmana falou Para que você poderia de quebra Perguntar para ele Quando é que eu vou sair desse mundo material Porque as almas quando elas vão amadurecendo Elas percebem que esse mundo Ele é um presídio Nós não temos essa liberdade toda Que a gente pensa que tem Então como ele era muito sábio Ele já sabia disso Ele queria mais cedo ou mais tarde Ser liberado dessa prisão material Então Narada simplesmente passou Ó claro, claro E aí ele estava terminando De passar por um ambiente E ele se encontrou com um sapateiro E esse sapateiro Uma pessoa muito simples Uma classe da Índia Que chama-se Shudra Que é a classe que auxilia As outras quatro classes As outras três classes da sociedade O Shudra é a quarta classe E estava lá o sapateiro Consertando os sapatos E ele Ô senhor Narada Que legal Senhor Narada Que bom que o senhor passou por aqui É verdade que o senhor está indo ver Krishna No mundo espiritual? Ele falou Sim, é verdade E o senhor pode fazer dois favorzinhos para mim? Ó, eu tenho muita curiosidade de saber O que Krishna faz no mundo espiritual E de quebra você pode perguntar para ele Quando é que eu vou sair desse mundo? Narada falou Ó, claro Então Narada foi Viu Krishna E na volta Ele se encontrou com o Brahmana Que estava lá Estudando como sempre Debaixo de uma árvore De tamarindo Cercado de livros Recitando os mantras Então O Brahmana olhou para ele E falou Ó, senhor Narada O senhor já voltou do mundo espiritual? Então O senhor me prometeu Me contar o que Krishna Estava fazendo lá Você pode me dizer O que ele estava fazendo? Sim, claro Krishna Ele estava passando um elefante Pelo buraco de uma agulha Ah Você está falando sério? Pô, você está tirando sarra na minha cara? Caramba O que? Deus passando um elefante Pelo buraco de uma agulha? Isso não é possível Você está brincando comigo, né? Ah, mas tudo bem Vai Você perguntou para ele Quando é que eu vou sair desse mundo? Ele falou Olha Você está vendo essa árvore de tamarindo? Quantas folhas existir nessa árvore de tamarindo? São os anos que você vai ficar nesse mundo E para quem não conhece As folhas de árvore de tamarindo São muito pequenininhas, sabe? Aí O Bran Saiu esperneando Amaldiçoando Muito bravo Como? Eu sou um estudioso Eu entendo de tudo Eu auxilio a sociedade inteira Como que eu vou demorar tanto tempo? Você está brincando comigo, senhor nada E foi embora Bateu no pé E Continuou a caminhar E encontrou com o sapateiro O sapateiro estava na hora do lanche dele Estava comendo uma manga Quando ele viu o Narada Ele ficou em esse Seu Narada Seu Narada Por favor Me diga O que que Krishna estava fazendo no mundo espiritual? Esse é o sonho da minha vida Aí Narada olhou para ele e falou Olha Krishna Ele estava passando um elefante Pelo buraco de uma agulha O sapateiro falou Que incrível Realmente Só Krishna pode ter esses passatempos Tão magnânimos Puxa vida Que incrível Passar um elefante Pelo buraco de uma agulha Aí Narada olhou para ele e falou Peraí Você acredita mesmo Que Krishna Estava passando um elefante Pelo buraco de uma agulha? Ele disse Ô seu Narada Claro que sim Olha só Pega esse caroço de manga aqui Pega esse caroço de manga Não tem uma floresta de manga? Por que que Krishna Não pode estar passando um elefante Pelo buraco de uma agulha? Aí ele Ah E você perguntou para ele Quando é que eu vou sair do mundo material? Aí Narada disse Sim Nessa vida mesmo Esse é o princípio Da fé É o princípio de realmente Compreendermos Deus Na sua Magnitude Como ele diz no Gita Saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Então nós permitimos Que Deus se manifeste na nossa vida Como eu sempre digo Espiritualidade não tem nada a ver com Filosofia Não tem nada a ver com religião Com sistemas Que nós possamos inventar Espiritualidade é uma questão de inteligência É uma questão de se render A inteligência suprema Hare Krishna Parabéns Para 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 Cora Para Para